Chegamos aqui no Parque Leopoldo Moritz, coordenadoria de proteção e defesa civil e parece que o parque hoje está fechado, não sei, a gente vai dar uma olhada ali, então não sei que hora que abre, mas a gente vai dar uma vista aqui, um stake aqui na entrada para vocês terem ideia do ambiente aqui. Ele fica localizado no Morro da Caixa d'Água, no centro de Brusque, o local dispõe de vários ambientes que se interagem, antes da entrada o visitante pode contemplar um avião North American T-6D, o modelo foi produzido em larga escala, chegando a 17 mil exemplares a partir de 1939, a aeronave que possuía capacidade para dois tripulantes foi utilizada pela Força Aérea Brasileira, a FAB, em missões de treinamento avançado, tiro, bombardeio, patrulha e demonstração. Atuando na Segunda Guerra Mundial pelas tropas aliadas. Segundo informações do site da Prefeitura da cidade, Leopoldo Moritz, mais que um parque, um atrativo verde para toda a família no centro de Brusque, é um refúgio verde encravado no coração da cidade, ponto de encontro de famílias inteiras que buscam ar puro e sossego. O parque está fechado, mas eu vou dar uma entradinha aqui para ver. Ao ingressar no parque, o visitante se depara com um vasto lago, onde uma ponte pêncil faz a ligação entre dois extremos. Ao redor da água, é possível presenciar marrecos, patos, galinhas, pombos e peixes que vivem no recinto. Na parte superior, espreguiçadeiras e um parque infantil garante a alegria das crianças. À direita do portão de entrada, um outro lago e um segundo parque infantil. Dividem espaços com balanços em meio ao verde característico do local. Ainda possui quiosques com churrasqueiras que estão disponíveis aos frequentadores por ordem de chegada. Um espaço de convivência, prefeitório. Música Música Tchau. Tchau, tchau. os animais ali tem um setor para fazer trilha só que a gente não vai fazer uma trilha aqui não aqui só dar uma voltinha aqui para você conhecer ele que a gente tá partindo para outro parceiro e aí e aí e aí e aí e aí Consiste em um percurso pessoalmente de 12 metros de extensão com diferentes substratos, onde são explorados diversos tipos de superação, salvação e experiência. Cucu, cuqui, cuqui, que isso é grandão demais, vamos lá para nós aí, pegue o que tem bonito, como um espátio bonito de cabecinha, de onça, esse é grandão demais. É muito bem urbanizado, tem uma ponta em cima ali, atravessa por cima do lado, vamos ter mais. Diz-se a flor para o pequeno príncipe, é preciso que eu suporte duas ou três larvas, se quiser conhecer as borboleiras. As vezes ouço passar o vento, e só de ouvir o vento passar, vale a pena ter nascido. Ó, muito ambiente muito legal aqui, a gente está sozinho aqui, que hoje está fechado o ambiente, a gente conseguiu entrar aqui. E aí Música 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 É um amplo estacionamento aqui na porta, só que hoje o dia está muito tranquilo, então é um local para vocês conhecerem, Parque Leopoldo Moritz. Música Um ambiente muito gostoso aqui na cidade de Brusque. Música 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 Música